Fala galera, beleza? Aqui é o Dilber, vamos continuar o nosso gameplay de Girls of the Dead Gods, no último episódio a gente parou aqui, então bora. Já vou pegar o martelão, que é a arma que eu mais curti, o martelão de raio e vamos que vamos. Ah, o jogo tá ficando muito difícil, mano. Vamos pra esse daqui? Quantos negócios a gente tem em 12? A gente vai pegar mais um e vai pra 13. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver onde que eu vou aqui. Acho que eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Ah não, vou pegar relíquia primeiro, top demais. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa um like aí pra me ajudar, beleza? Então, de vocês é muito importante aqui pra dar uma força aqui pro canal e avisar o YouTube que estão curtindo o conteúdo. Ó, taquei fogo ali, cara. Já foi. Fui atacar de longe. Tem uma armadilha ali, cara. Matei, falou, já dropou um negócio aqui. Martelão, acho que eu vou pegar esse martelão aqui. Fornece iluminação passiva. Vou pegar ele, pessoal. Vamos ver. Ah, ele fica com iluminação passiva. Top demais. Vamos destruir isso daqui que tá me irritando. Pronto. 150 de vida, tá ótimo. Beleza, vamos continuar. Cara aqui da... Da flechada aqui, mano. Que armadilha ali, eu não vi. Matei os dois no combozinho aqui. Quero pegar relíquia. Já tá aqui, ó. Pegamos. Nossa, cara. A gente deu sorte. Vamos ver. Oferta de ouro, remove 15 de corrupção. Esse daqui é bom, cara. É muito bom isso daqui. Eu já vou usar. Oferecer sangue. Usar o nosso sangue aqui, ó. Além disso, aumenta a nossa vida em 200. Já tomamos corrupção. É ruim, mas faz parte, né? O que é que a gente pegou? Passar por uma porta da corrupção. Nossa, esse daqui é ruim demais, pessoal. Corrupção aumenta com o tempo. Nossa, tem que sair correndo aqui até chegar num chefão logo. Porque esse não vai dar ruim pra gente. Olha lá, 12 de corrupção. Morreu. Estar os inimigos aqui bem rápido mesmo. 14 de corrupção. Demorar não, meu filho. Vamos que vamos. Fechei de armadilha aqui, ó. Aí, beleza. 16 de corrupção. Capei. 8. Cara, essa maldição é a pior maldição que tem no jogo, cara. Tá logo isso daqui. Já foi. Pra segunda aqui. Caramba, mano. O que que ele dropou aqui? Ah, deixa aqui. Por enquanto eu vou pegar, não. Não tomei tanto dano, assim. Matei. Já era? Tem mais? Tem mais ainda. O gigantovski ali. Vai, minha filha. Morre logo. E a corrupção tá só aumentando. Pega aqui o resto do ouro enquanto tá carregando minha... Barrinha. Matei mais uma. Ela vai ficar pegando fogo. Pegar o resto do ouro e já era. Vamos vazar. Só matar ele aqui. Eu não vou pegar o... A vida que tá ali, cara. Cara, dropou alguma coisa? Não. Vamos sair daqui. Vai, meu filho. Vai, vai. Pegamos o ourão. Martelovski tá melhor que o meu? Não. Quatro de vida. Pronto, recuperamos. Aqui eu não vou tomar corrupção. Vamos pra estatística. Cara, que droga isso daqui, mano, que a gente pegou, véi. Vamos passar na porta no momento a estatística, mas... É muito ruim isso daí. Só não vou falar que a gente vai morrer, porque o chefão a gente tira isso. Ainda tomei mais, ainda. Parece que agora o jogo decidiu apelar com isso daqui. Cada eliminação remove. Cada eliminação remove. Vamos pegar a constituição. Coentinha de vida. Top demais. O que era pra... Tem outro negócio aqui. Vamos ver o que é isso daqui. Diminui o custo da oferta de sangue. Ótimo que eu vou usar mais oferta de sangue. Q8. Pra cá. Caminho logo. Eu não vou pegar dinheiro, não. Vim embora logo, que a corrupção tá pegando fogo ali, cara. A gente vai conseguir chegar na salinha. A gente vai morrer. Esse aqui é o que é embaçado, cara. Esse inimigo aqui é chato demais. Tirar aqui minha estamina. Consegui acertar os dois, que bom. Esse aqui vai morrer pegando fogo. Eu mato esse. Não morreu. Martelada nela aqui já era. Vamos pegar aqui mais alguma coisa. 10% de dano e ouro. Beleza, vamos continuar. Aqui não vai dar corrupção. Aumentar nossa arma. Nossa, da hora, hein, pessoal. A gente já tá numa correria doida aqui, cara. Pessoal, sério. Esse jogo, ele é muito bom. Tenho que reclamar. Sério mesmo, cara. Ele é difícil. Tenho certeza que vai ter gente que vai começar a jogar e vai desistir. Porque ele é difícil mesmo. Demorei pra atacar ali, meu. Espera a estamina, meu filho. Matei mais um. Matei mais um. Tem três ainda. Tem um monte aqui, cara. Não dá nem pra acreditar. Só tem mais um ali e já era. Me acertou, não. Consegui esquivar. Pô, eu tava vendo o golpe deles. Estão tirando um 100 da gente, cara. Pô, meu. É muito inimigo, cara. Vai, meu filho. Olha o Gigantowski aqui, ó. Acertei todo mundo ali. Que bom. E veio. O bicho tacou. Flash ali na gente. Olha o outro aqui. O cara droppou uma lança. Vamos usar essa lança aqui. Esperar vida. Ótimo. Continuar. Que a corrupção ali tá só aumentando. Vamos doar um. É pra upar a arma, certo? Passar um por cento de vida. Cada inimigo eliminado. Agora o negócio começando a ficar bom, hein? Começando a ficar bom. Statística. Chegar no chefão, cara. Tem que chegar no chefão. Corridinha aqui também, ó. Mais perto com as armadilhas. Errei. Caramba, mano. Como assim eu errei? O golpe não tem... Tô nem acreditando, pessoal. Por cento da vida a gente recupera. Vamos ver, ó. Mil cento e setenta e seis. Mil cento e noventa. Recupera vinte de vida, mais ou menos. Ele droppou um negócio aqui. Os quatro de corrupção. Isso aqui. Pra cá. Isso aqui tem armadilha. Que droga. Tem armadilha forte. Vamos pra cá logo, que eu só quero fugir. Logo pra frente. Já debilita tudo aqui, ó. Aperta todo mundo. Passei. Correria, cara. Correria, mano. Dano mais vida. Tá dez por cento de dano. Ótimo. Uma estatística de novo. Depois o chefones. Vou continuar correndo aqui como se não houvesse amanhã, cara. Nada hora que tá o fogaréu ali aceso. Aí, ó. A gente aumentou nossa arma. Dois golpezinhos já era. Com a força dela. Vamos, meu filho. Vamos correr. Eu não vou querer. Aumenta. Também não vou querer isso aqui, não. Mil quinhentos e pouco de vida. Tem da tocha aqui que deve ter armadilha. Um inimigo aqui. Tem outro aqui. Caramba, gente. Ficou forte, mano. Dois golpes já era, véi. O cara da lança ali quase acertou a gente, mano. Armadilha bem aqui, ó. As áreas, meu filho. Ó, outra aqui. Tá cheio de armadilha. Vai, meu filho. Vamos correr, vamos correr porque... Corrupção não espera, não. Ó, 33 de corrupção. Acertei. Já era conseguir matar ele. Que bom. Matar o cara da flecha. E o baúzão aqui. Volta uma retona. Tirar a corrupção. Tirei quatro. Aí, ó. Chegamos no próximo aqui. Vida mais ouro. Crescer sangue. Mangão aqui, ó. 39 de corrupção. Chefones. Vamos pro chefones. Pessoal, sério. Tô... Tô me matando aqui, cara. Porque tá difícil, viu? É, esse chefe não é tão difícil, não. Mas o jogo tá difícil. Esse jogo é difícil demais, cara. Pouca gente deu uma upada no Martelovski. Então vai dar pra... Atacar o chefe aqui, cara. Ele vai soltar os golpes doidos dele aqui, de raio. Fodear ele aqui, ó. Ó o raiozão. Ele me acertou, mano. Soltou outra esfera. Caramba, tirou o quê? 500, mano? De vida a gente perdeu? É isso? É louco, véi. Soltar mais uma esfera. Ah, a vida dele já tá na metade. Beleza. E todos os golpes que eu tinha... O que vai fazer? Tá pra cá. Vai de perto aqui, que a esfera dele tá chegando perto. Voltou outra. Vai aqui pro meio. Vai atacar de novo. Os raião doido dele. Meu Deus. É a nossa corrupção ali, pessoal. Tá só aumentando. Olha o tanto que ele tirou da gente, cara. Olha. Que apelo. Nasquei, ó. Quase que me acertou de novo. Vamos ver se eu mato ele agora. Não, não vai dar, não. É melhor vir pra cá pra não tomar o raiozão ali. Tomei o raio. Não, aí. Chefão derrotado. Pra Savoia, chefones. Nossa, tomara que tire logo essa maldição da gente, cara. Porque tem condição, pessoal. Aí tirou. Tomara que ele drop coisa boa aqui. Duas relíquias. 18%. 18%. Ah, vou pegar essa daqui. Outra aí de percepção. Pura 18% da quantidade de ouro ofertada. Oferta mil. É pouco. Vou pegar a percepção mesmo. Nível mais um na arma de duas mãos. Mais um de... Ô, pessoal. Isso é top, hein? Ó. Minha arma tá no nível 2. 48 mais 14. Mais 4 de constituição. Vamos ver. 56 mais 16. Vou deixar essa relíquia aqui. Essa relíquia aqui é boa demais. Tem que recuperar a vida, eu acho. Vamos ver. Eu pego outra relíquia aqui. Toco pouco dinheiro. Eu pego estatística. Vamos pra cá. Vou pegar a relíquia. Pegamos outra. Os baús trancados. Incadei um ataque pra ser defen... Os baús tem chance de ter um item de equipamento adicional. Tá bom. Então eu tenho que defender todos os baús. Tem que defender mesmo? Porque eu não tô nem defendendo. Esse é o parry. É aqui mesmo. Defender com escudo, não é? Assim, beleza. Vamos lá. É da hora esse negócio aqui, ó. Dá uns raios nervosos ali, ó. Top demais. Ó, começou a vir uns bichos com olho vermelho. Quem fica com a apelação do jogo vai começar. Acapei. Ó, tá chamando mais ali. Evitar tomar dano a todo custo. Oito de corrupção. Vamos tirar a corrupção. Zerar quase a corrupção ali, ó. Top demais. Seria bom se eu não aumentasse a corrupção até o próximo chefe pra gente arrancar uma maldição. Mano, esse daqui é chato, véi. Vou até matar ele logo. Não, ele vai me atrapalhar demais. Vamos ver se eu mato ele agora. Matei, já vou embora. Saí daqui, rapaz. Não quero nem ver o que tem ali. Tô vazado aqui. A parte tá começando a aparecer uns negócios estranhos ali. Tá aqui o tanto de armadilha, que safadeza do jogo. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, cara. Acertou tudo de uma vez ali, mano. Tá aqui, véi. Errei ali, hein, pessoal. 700 de vida. Como que a gente tá só com uma maldição? Então, beleza. Vamos ver o que que dá isso daqui. Tirar a corrupção. A corrupção tá baixa. Nem preciso tirar a corrupção. Matei um, pelo menos. Queria pegar aquela relíquia que aumenta em um. A nossa... Nossa estamina, cara. É bom pra caramba. Conseguimos continuar. Vamos que vamos. Aqui, ó. Nossa, é bom, hein, mano. Aumento o dano baixo de todas as armas. 50% aumento o dano sofrido em 50. Usar o ambiente pra eliminar inimigo. Restar 9% da vida. 50% de dano de ataque de fogo. Vou pegar esse daqui. Quanto que tá? 2,700 ou... 63. Vou pegar esse, pessoal. Vou pegar esse daqui. 63. Beleza, 64. A gente ficou. Eu vou pegar a cura. Vai dar ruim. A gente vai pegar outra maldição. Vai chegar no chefe com duas, praticamente. Ah, tá bom. Dá um jeito aqui. E, ó. Pegamos outra. Tá valendo, pessoal. Vamos que vamos. Arma. Mano, tô usando arma aqui. Eu não vou pegar praticamente nada. Vamos ver qual que é a maldição. Tomara que seja uma maldição tão ruim assim. Obertas de sangue não custam corrupção. Mais vida. Beleza. Não tô usando pra nada. Na verdade, eu tô. Ah, quando eu for pegar a arma e as coisas que eu tô oferecendo à corrupção, vai gastar vida em vez de corrupção. Parece um negócio que vai me atrapalhar. O cara ataca três vezes, cara. Pensei que era só duas. Minha flechada na cabeça. Matar logo isso daqui. Que me atrapalhe. Já foi. Tá toda hora aparecendo inimigo aqui, é isso? Vixe, o bebezinho ali é osso, hein? Deixa eu ativar aqui, porque vai me ajudar. Eu não falei? Aí o bebezinho já era. Bebezinho é chato pra caramba. E ativou. Sabia que ele ativava com fogo também. Ó o gigantovski. Ativei. Ativei de novo. Aí matei os dois que eu queria. Pra acertar aqui, ó. Nem precisou. O bicho já acertou pra mim. Tô. Nossa arrebentou todo mundo ali. Top demais. Ele dropou. Mais seis de percepção. Para a vida. Vamos pegar a percepção. 26 de percepção. Da hora. Então vai oferecer sangue, certo? Não quero nada daqui. Essa arma parece que é boa, hein? O dano básico aumenta no percentual da vida perdida. Mais 20% de dano para cada maldição ativa. Mais 50% de dano sofrido. Você é louco? É ruim, cara? É ruim demais. Fica a estatística. Tá indo bem, pessoal. Estamos com a vida cheia. Para que não dê ruim aqui. Porque os inimigos vão começar a ficar mais difíceis. Se der espada aqui é chato. Ah, vou sair. Sai de perto. Pô, mano. Que mentira, velho. O golpe dele tira 240. É muita mentira isso. Quase que ele me acerta ali com o golpe carregado dele. Matar ele primeiro que ele dá trabalho. Mais difícil do que o Gigantovs. Matei ele. Já era. Pode matar o Gigantão que ele é devagarzinho. Olha, lento. Porque a gente está com um upgrade na arma, né? Que a gente pegou aquela relíquia de upgrade. E beleza. Vamos continuar. 2084 de... Entender aqui logo. Não sei o que vai vir. Tem um corio vermelho ali. Um arqueiro aqui. Vamos matar o arqueiro? Matei. Já era. Será que eu consigo matar outro? Tem que matar os dois. Olha que top, cara. Tá esse segundo arqueiro aqui, ó. E matar ele também é sucesso. E falta só esses dois aqui. Ele vai sumorar outro, não falei? Aí agora se ferrou. Aí eu matando quase todo mundo sem tomar dano. Vou pegar aqui o ouro. Então eu vou pegar e tirar a corrupção. Eu não queria pegar mais corrupção antes de chegar no chefão. Só com 56. Então. Eu vou continuar aqui. Poxa, esse cara do olho vermelho é chato, velho. Nossa, que bom que eu consegui acertar ele, mano. Que veio. Aí vamos lá. Matar ele primeiro. É a minha meta. Matar esse daqui, ó. Aproveitar. Bicho, me acertou. Já era a corrupção nervosa ali. Tem uma armadilha aqui ainda. Que droga. O bicho meteu a corrupção na gente, velho. Vou oferecer ouro. Que bom que a gente tem ouro. Vida mais dano. Aproveitei mais ainda a vida. 2.500 e pouco. Tá ótimo. Aprimoramento. Dá um upgrade na arma. Tá esperto com a vida porque a gente não tem mais como encher a vida, né? Essa parte aqui vai ser difícil, hein, pessoal. Já tô até vendo. Tô até vendo. Vamos ligar aqui o raião. Aí, ó. Tem um de olho vermelho ali. Bom que cada um que eu tô matando, eu tô recuperando um pouquinho de vida. Vou tá me ajudando um pouco, mas tá difícil mesmo assim. Ó, o bicho quase me acertou, cara. Matar ele logo porque senão ele vai me atrapalhar. Tenho o bebezinho agora. Matei um. Tacar... Aí, ó. Uma retadinha nele. Batei o outro. Tem um escudo aqui. Esperar a vida. Ó, o escudo vai dar vida pra gente. Que bom. Mara que eu não apanhe muito aqui. Só um pouco. O cara cortou. Ó o raiozão em todo mundo ali. Ó, top demais. Sai, 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 bebezinho. Espera minha estamina logo. Espera, meu filho. Aí, ó. Ó, top demais. Matei mais um. Matei. Só falta um. Matei todo mundo. Acabou, né? Aí, acabou, pessoal. Da hora recuperar vida aqui. Vamos continuar. Cara, se continuar assim, a gente chega no chefe lá com a vida toda. Com a vida cheia. Então, upgrade no Martelovsky. Crescer sangue. Quanto de sangue? 225. Tá bom. Tá bom que não tira corrupção. Gostei. Gostei demais. Cento e pouco, ó. Dá uma arma. Nossa, cara. Quase que a gente ficou corrupção. Mas a gente vai pegar, né? Porque vai chegar no chefones. E vai ser difícil também. Que tá perto do chefe. Que vai rolar. Matei um já. Vou ver se eu recupero a vida aqui, cara. Eu não posso perder vida, mano. O bebezinho começou com a apelação. O que é? Vou ver o que é a relíquia ali daqui a pouco. Matei ele. Desce a relíquia. Corrupção. Aí, ó. Tira a corrupção. Ah, mas não adianta. A gente tá com 80 de corrupção. Cada corte dá 20. Tem a faca 79. Ah, vai me acertar. Nossa, consegui escapar. Que sorte, cara. O bebezinho é chato. Sai daqui, bebezinho. Matei. Tem outro? Meu Deus. O mais importante é matar o bebezinho. Matei. Esse aqui tá me atrapalhando. Deixa ele recuperar a vida ali, sossegado. Aí, agora acertei os dois. Dá umas pancadas normal nele. Matei. Cara, não tomei quase nenhum dano aqui. Acho que eu não apanhei de ninguém aqui. Vamos sair daqui. Isso aqui, acho que é isso. Olha, é de uma só. O que é isso daqui? Arma. Não vou pegar nada aqui. Vou embora. Vou pegar a corrupção e chegar no chefones, que acho que agora é o chefones. Isso. Inemigos eliminados têm uma chance de causar uma explosão elétrica após um curto período. Maldição que eu vou tirar, pessoal. Esse é esse que a gente acabou de pegar, eu acho. Ah, esse chef é de boa, hein, pessoal? Tomara que dê tudo certo aqui, cara. Vamos ver como que tá a nossa... Nossa, meu Deus. Falei que é de boa, já acertou a gente com um dano ali de duzentos e pouco. Tá doidão ele. Vamos acertar ele aqui? Agora acerto. A gente deu um upgrade no martelão, mesmo assim não tá... Ah, tá atirando um pouco, mas não tá atirando tanto, assim. Quando ele corre, dá oitenta. Tirei o primeiro quadradinho dele, sucesso. Deixar um aqui pra se eu esquivar. Acertar ele de novo. Tá vendo, pessoal? Ele é de boa, esse chef. É só ficar esperto aqui. Ele não tem tanta movimentação, tantos golpes. Tá atirando noventa e oito da vida dele. Ela quase acertou um socão na gente, soco duplo. Mais um aqui, beleza. Aí, beleza. Aí, ó. Tá no último quadradinho. Tá na metade do quadradinho ali. Mais uns golpes e ele já era. Ah, me acertou um combo ainda ali, ó. Tirou. Aí, chefão derrotado. Pra Savoia, chefão. Abraço. Já vai tarde já, meu filho. É fones derrotado, cara. Deixa eu ver. Baús tem uma chance de considerar itens. Cortas de sangue. Eu gostei dessa daqui. Vou continuar com ela. Vou tirar esse daqui. A gente oferece sangue e veio de corrupção. Top. Ô, caramba. Isso daqui é bom, hein? Mais nove de corrupção. Constituição, quer dizer. E esse daqui? Já 18 de corrupção. Dá cinco de destreza, hein, pessoal? Por esse daqui. Vou trocar por esse daqui. Vai estar na nossa vida. Pronto. Nossa vida já tá alta, já. Dois quintos e pouco. Beleza. Eu vou pegar aqui outro upgrade de arma. Vou upar nossa arma duas vezes ainda até chegar lá. Vamos que vamos, bora. Nossa, cara. Essa sala assim única é difícil. Teve um monte de inimigo num lugar só, cara. E aí é treta. Entra a armadilha aqui. Nossa, vou correr aqui, pessoal. Porque o cara que tomou na cabeça. Vou acender aqui. Tem a armadilha aqui também? Tem. Tô monstrão. Olha lá os caras tudo tomando armadilha na cabeça. Tem um ali que tá recuperando vida ali, cara. Tem que matar ele primeiro. Esse daqui, ó. Escapei. Ou ainda não. Pois agora eu consigo dar um carregado. Ih, carreguei. Pra lá, rapaz. Vou ficar na armadilha aqui de novo. Escapei? Escapei, eu acho. Fazer uma voltinha aqui. De boa. Agora eu matei. Matei. Nossa, cara. Aquele dali é treta. Olha o doidão aqui que me acertou. O golpe dele tá tirando 200, pessoal. Apelo total. Bebezinho é apelão. Bebezinho é apelo total, cara. Tem dois ainda, ó. Lasquei, mano. O bicho ali me arrebentou. Estamina. Estamina. Ferrei de novo. Vou matar logo todo mundo aqui, porque... Não vai dar ruim. Matamos. Acabou, certo? Acabou nada. Ainda tem outra leva aqui de doido aqui. Enche o sangue dele aí. Fique enchendo a vida dele aí em paz. Acabei, não. 700 de vida. Dois me atacou. Pegar uma armadilheira aqui neles. Aí, ó. Vamos acertar os dois aqui. Esse de olho vermelho aqui é treta, cara. Vixe. O bicho tacou maldição ali na gente. Meu Deus. Recuperando a vida do amiguinho dele. Ah, acabou agora, né, gente? Não... Acabou, chega, né? Olha só. 600 de vida. 9 de destreza ou restaurar a vida? Tem que restaurar a vida dessa vez. Deixar a destreza de lado. Não é caixão pra gente. Estou usando aqui... Ah, ofereceu ouro. A gente pegou ouro suficiente. Upgrade na arma. Cara, acho que eu não vou mais dar upgrade na arma. Não vou sim. Se não dar upgrade na arma, a gente vai sofrer no chefão. Pessoal, tem que restaurar a vida de algum jeito. Não restaurar a vida aqui. Vai dar ruim pra gente. Só que a gente caiu em outra sala com um monte de inimigo, ó. Ó, os caras já vêm... Isso aqui é pior que ataca três vezes, cara. O bebezinho aqui com eletricidade. Deixa eu ver se tem armadilha aqui. Porque se tiver armadilha, eu uso as armadilhas. Olha lá. Bebezinho ali na apelação total. Tá de longe? Pra que chegar perto, acho que vou procurar o concentradão. Usar aqui os negócios como barreira, cara. Coisa que tem aqui no cenário. Matei um aqui. Um já foi. A sorte. Tomate o segundo agora. É daqui, bebezinho chato. Matei a primeira leva de inimigos. O que que ele dropou aqui? Tirar corrupção. Postei, tirou doze, cara. Aqui, ó. Consegui dar uma sequência de golpe neles ali. Uma carregada aqui, ó. Tá logo esse. Consegui. Que bom, cara. O milzinho de vida. Dava, né? Novecentos e pouco agora. Cara, vem muito de coelho vermelho. Atrapalha muito, véi. Tem mais um. Não repera a vida nada aí, não, meu filho. Já era. Então tá só a última sequência. É daqui que aquilo lá é chato demais. Que lá é mó difícil de acertar. Ó que sorte. Porque ia tomar flechada. Fica longe aqui. Ele vai vir, ó. Cara, esse inimigo é o pior, pessoal. O cara tá pegando fogo aqui. Morreu. Falta ele, o chatão ali. Tá vindo? Falta mais uma sequência nele e já... Nossa, véi. Ixi, vou até... Já tem medo de esquivar. Não deu, mano. Ah, pessoal. Vacilei. Matei. Acabou, né? Agora acabou. Você é louco, mano. Difícil demais, cara. Não vou conseguir pegar isso. Nem quero também. Nada de bom aqui. desafio. Ah, pelo que eu tô vendo, tá aumentando a nossa vida, porque a gente tá comendo de 50% da vida. Aqui, pessoal, vai ser treta o negócio, hein? Tem uma armadilheira ali. Já tem a armadilheira nos quatro cantos. Então, pessoal, vou enfrentar aqui esse desafio. Mas é pra enfrentar mesmo, que eu acho que a gente não vai conseguir pegar muito ouro, não. Eu sei que vai ser bem treta. Olha lá, já começou a dificuldade. Eu vou ficar perto das armadilhas aqui. Pra ver se elas ajudam a gente um pouco. O que mais é esquivar mesmo. Ficar passando aqui de um lado pro outro, ó. Matar isso daqui que enche a vida primeiro. Olha lá, ó. Ferrou. Me ferrou legal. Matei? Não. E agora eu mato. Acertei outro, esquivei. Padilheira acertou ele. Acho que só tem dois. Não tô acreditando que só tem dois, não. Ó, gigantão. O que que dá isso daqui? Três de percepção. Cinco de constituição. Vou pegar isso daqui. Diminuiu a oferta de sangue. Pronto. Vou pegar ele e tirar. Ah, tá só mais um, ó. Vai dar pra pegar, então, os 900 de ourinho. Sai daqui, sai. 1950 de vida. Esse aqui era o nosso, né? Já era. Então, beleza. Ouro a gente consegue usar depois pra dar um pada na arma. Cara, 800 de vida, mano. É pouco, cara. Pouquinho demais. Pouquinho, muito pouquinho. Temos outra maldição. Bustos de águia com armadilha sobra uma rajada de vento para frente durante um breve período. Que doideira é essa, mano? Tá rápido aqui. Ponte que cai. Vai ter inimigo pra caramba. Será que é isso? Aqui é o do cenário pequenininho. Se eu não tomar muito dano... Ah, deixa eu fazer aqui uma coisa, pessoal. Cada um que eu derroto... Recupera a vida, certo? Ah, não recupera a vida, não, dos filhinhos dele. 900. A gente recupera 100 de vida, mano, quando mata um inimigo. Ah, esse aqui foi 50. Acho que 100 é só de olho vermelho. E veio. Ou seja, se eu matar uns 10 aqui sem tomar nenhum dano... Vou conseguir recuperar... 1.000 de vida, é isso? Ah, não. Confundi, né? Isso não. O que é esse aqui? Arrestarei vida. Ótimo. Nossa, que sorte, cara. Aqui, pessoal. Põe com cuidado dessa vez. A armadilheira nervosa. Ah, ferrou. Ah, não. Ele tá cuspindo o vento. Ele não taca mais aquele negócio. É uma maldição que a gente pegou. Da hora. Matar o bebezinho, que ele é o mais chato. Armadilha ali, cara. Aí, aí. Corre, 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 corre. Beleza. Matar esse daqui. Tomei uma 160 de dano. Matei o abençoado aqui. E matar ele? Não, hein? Ele lá, o doidão. Deixa eu abrir aqui enquanto isso. Explodiu. Defendi. Não abre de jeito nenhum essa parada. Tomei dois do baúzão. Ixi, pessoal. Aqui, acho que... Azedou aqui, hein? Aí, ó. A gente tá recuperando muita vida quando mata inimigo. Eu não vou conseguir abrir esse baú, não, cara. Isso daqui, não quero. Vou conseguir abrir esse baú. Tem armadilha aqui. Então, tem que defender. Vamos lá, pra defender, o que é isso? Ah, tem que defender na hora certa. Espera a vida. Ouro. Dando base com a daga. Não tô usando a daga. Tá bom. Tem inimigo aqui. Tem armadilha aqui. Olha eu vacilando. Cara, a gente tá com... Tá com 3 mil de vida, pessoal. 1 milzão, cara. Esperar essa vida aqui ia ser sucesso, hein? Com 1 mil de ouro. Statístico. Deixa eu ver se a gente consegue operar aqui. Ah. 3 mil e 50. Toda vez que a gente entra numa porta aqui, tá aumentando a nossa vida. Entender aqui. Vai ali de longe. Kantovski. Batei um pouco nesse daqui. Posso tomar dano de jeito nenhum, meu filho. Vem atacando igual um malucão aí. Fica perto aqui, meu amigo. Chega. Ele vai recuperar a vida dele. 3 mil e 42. Espera a vida. 12% de vida. Ótimo. 1.308. Vou chegar no chefão assim. Não sei se... É, depende do chefe, né? Ó, pessoal. Quando é... Quando tem vários... Várias salinhas assim, é muito mais fácil. Nossa, eu tomei 240. Eu já tomei corrupção. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Morreu? Fiz de armadilha aqui, ó. Vocês viram, pessoal, como o bebezinho é pelo demais? Tem que matar ele urgente logo que ele aparece. Com o olho vermelho, então, é pelo que não existe mais, cara. Vai recuperar a vida aqui, eu sei. 152. Tá logo, isso daí. Só acender aqui. Só atacar aquele dali, ó. Só ativar aqui. E acabar com ele. E ver, ainda deu tempo. Que bom. Ele tá aqui, meu filho, ó. Já era. Tirar a vida? Não, tirar a corrupção. Beleza, mas a gente não pega mais corrupção até chegar no chef. Acho que tem dois chatão aqui, ó. Esse aqui é pior. A gente tá bem perto ali do negócio. Matar esses dois aqui já era. Batei, tomei dano de besteira. Tá bom que a gente tá com 1.200. Vamos ver aqui, pessoal. Aumentar a vida e aumentar o tesouro encontrado. Ofertar ouro. Aí, ó. 1.670, cara. Top demais. Aqui está. Vou aprimorar a arma. Que isso? Cê é louco? Aqui, pessoal. É o seguinte, a gente tá bem perto do chefe. Nossa, já apareceu o doidão aqui. Mais difícil. Tomar cuidado. Consegui matar ele. Que bom. Ó, os bichos me prenderam ali no canto, velho. Ah, não valeu, não. Que raiva, jogo. Matar todo mundo aqui também agora. Ficou preso no canto. Se flascaram. Eu consegui chegar no chefão sem perder muita vida, mas já perdi um monte. Olha só, cara. Pô, os bichos estão dando 270 de dano na gente, cara. É inacreditável o jogo. Morre logo. Morreu. Tomei? Quase. Ficar esperto aqui, cara. Melhor eu não levar dano. Não levar nenhum tipo de dano aqui e conseguir bater pouco do que bater muito nos carinhas aqui e acabar apanhando. O que é isso aqui? Restaurar a vida. Aumentar a destreza. Restaurar a nossa vida, você é louco? A vida tá só o bagaço. Isso daqui é o mais difícil. Tem que ficar esperto. Deixa eu dar uma carregada aqui, ó. Ele e o bebezinho. Esse bebezinho da onda de choque dele ali é caixão pra gente. Tá os dois de novo? Será? Acertei. Ah, esse aqui foi errado, cara. Muito errado. Acabou, né? Espero que sim. Acabou. Que bom. 1.300 e pouco a gente ficou de vida. Quando eu fazer oferta de ouro aqui vai dar uma aumentada na vida? Caiu 1.500 e pouco. Tá ótimo. Chefones? Certo, pessoal. Vamos lá ver o que nos aguarda aqui. Ah, é aquele chefone. A gente enfrentou ele uma vez. Eu lembro mais ou menos o moveset dele. Eu lembro que só ataca ele com calma e a gente consegue derrotar. Aqui ele recupera a vida quando faz isso. Ó, vacilei já. Vamos lá. Vamos me concentrar aqui. Vamos derrebentar ele. Dá três golpes, isso. Desce o golpe que gira. Vira a vida de novo. Desce a estocada aí. Cara. Vamos ver o que nos aguarda aqui, pessoal. Porque tem umas horas que ele solta uns raio. Essa parte do raio que é treta. Tirar a minha estamina. Acho que ele vai soltar o primeiro raio agora. Não soltou ainda. Que sorte. Mais um golpe nele. Aí eu vou carregar a minha estamina. Três. Atacar ele com duas. E vá do raio. Fugir pra cá. Olha aqui, restaurando vida. É só dois golpes e vou pra trás. É, o bom que ele veio aqui. Eu não sempre deixo a minha estamina guardada. Porque se o raio dele ali explodir, vai atrasar a nossa vida. Igual atrasou agora, ó. Poxa, cara. Tá recuperando vida, ó. Eita, meu filho. Ó, tomando uma estocada na cabeça. É, acertei a sequência toda nele. Ele veio igual um maluco aqui. Devagar aqui, pessoal. Na calma, senão a gente vai perder. Olha esse... Espertão ele. Vamos ver se ele vem pra cá. Eu dou sorte. Aí veio. Tá bom que o... Os raião dele lá tá pro outro lado. Aí, ó. Dei cinco golpes nele. Acho que ele vai soltar o último raio. Ainda não. Agora ele vai. Então eu vou acertar mais os dois e vou pra trás pra... Vixe, vixe, vixe. Que veio de um. Ele veio igual um maluco, que veio de outro. Consegui acertar ele ainda. Aqui tem que ser jogo rápido, pessoal. Acertar ele o mais rápido possível. Porque tem muito... Vamos ver se eu mato ele agora. Vai, meu filho. Vai, não recupera a vida, não. O que agora? Agora eu mato ele. Será? Meu Deus. Aí, chefão derrotado! Pra Savoia! A gente recuperou vida quando matou ele, eu acho. Tava ali 34%. Foi 34 de vida? Não sei. Não recuperou quase nada. 700 e pouco. Tanto de caveirosa. Nossa, pessoal. Suei pra passar isso daqui, hein? É louco. Tá suando frio aqui. Beleza, ótimo. Mais um chefão derrotado. Falta pouco pra gente chegar no fim do jogo. Beleza. O que a gente vai ganhar? Emblema. Pessoal, vou deixar a continuação pro próximo episódio aí. Se inscreve no canal pra me ajudar. E valeu, falou, fui. Tchau, tchau.